Jovem Pan Jovem Pan Cuidado, se tirarem a elite da direção da torre, vai ser o fim. Podemos dar adeus ao setor de montanhas. E ali outro também. Já entendemos, Einstein. Jovem Pan Empato! Flecha laser! Não! Tchau! 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 Toma aí, eu tô do seu lado. Fiz uma coisa pra você que vai te deixar muito animado. Não, sua comida não. Você cozinha muito mal. Não, é um poder especial pra você e ninguém mais. Teletransporte. Você é o maior, Einstein. Se fosse garota, casaria com você agora mesmo. Estou esperando, Jeremy. Esse novo poder vai fazer você viajar instantaneamente por distâncias curtas. Legal, como funciona? Antes, tem que visualizar aonde você quer ir, entendeu? Como aquela enorme montanha, por exemplo? Claro, por que não? Depois, tem que ativar o programa dizendo a palavra teletransporte. Tá bom. Teletransporte. Nossa, fantástico. Não, não é nada fantástico. Uh-oh. Alguma coisa deu errado. Certo, eu vou tentar de novo. Não, espere. Não. Teletransporte. You? Não tá feliz em me ver, Aelita? Sim, mas pra ser honesta, onde você já basta? Veja só ali. E ali? Jeremy, eu retiro a proposta de casamento. Não entre em Planic. É só um probleminha. Vou rematerializar você. Rod, qual o problema? Eu, eu... Eu enganei você dessa vez, não foi? Eu não acredito. Você não tem nada pra fazer. Já sei, enganei você dessa vez. Como sabia o que eu ia dizer? O que está vendo? Qual é o problema? Veja pelo lado bom. Agora você tem mais dois amigos. Isso mesmo. Se liga, vão ter três piadas sem graça a mais. E dois odds a mais na escola. Por que vocês dois odds não arranjam um jeito pra não serem suspensos na escola enquanto o outro odd vai estudar? E aí, o que acham? Boa ideia. E eu vou ficar aqui pra descobrir o que deu errado, tá bom? Sem chance, cara. É hora do almoço e estamos com fome. Hora das almôntegas com molho. Por que a gente não se esconde pra ir um de cada vez ao refeitório? Grande ideia. Muito boa, Odd. Muito obrigado, rapaz. E se eu pensei na ideia, então eu vou primeiro. Não, eu tô com muita fome pra esperar. Esquece, primeiro vou eu. Eu tô faminto. Porém, eu resolvo isso, tá bom? O nidu nideu. Escolhido foi você. Legal! E aí, Jimbo, como vai? Bem, obrigado, Dela Rúbia. Mas vai com calma, não seja tão íntimo. Meu nome é Jim. E aí, Jimbo, como vai? Bem, obrigado, Dela Rúbia. Mas vai com calma, não... E aí, Jimbo, como vai? Ah, eu... Eu não tô bem. Na verdade, eu acho que eu tenho que descansar um pouco. Rosa, nossa, como você está linda hoje. Na verdade, você já pensou em se tornar modelo ou algo assim, porque... Tudo bem, Odd. Vou dar uma porção extra, mas pare com a conversa fiada. Ah, o que que foi? Eu não vou deixar meus dois melhores amigos esperando, né? Próximo, bom apetite. Nossa, Rosa, como você está linda hoje. Basta, Odd. Já pegou um prato cheio de almôndegas? Vou te dar umas batatas e é só. É a sua vez. Rosa, por... Não fale mais nada. Toma. Se os outros comecem tanto quanto você, o refeitório já teria fechado há muito tempo. Ah. Pessoal, aula no ginásio em cinco minutos. Vamos lá. Quem vai ter a sorte de ganhar? Pode me esquecer, eu não sou bom em exercícios com estômago cheio. Eu não quero ficar doente. Você pegou tantas porções que ficamos famintos. Tá bom, seu egoísta. O que egoísta? Depois de vorar meu almoço o mais rápido que pude, se é assim que você pensa, eu vou dar o fora. Tá bom, tá legal, eu vou ao cinema. Agora que tenho clones, posso matar a aula e ainda me dar bem. Não, não vai não, não tão rápido. Eu ainda não comi nada, então eu vou pegar alguma coisa e você vai pra aula. Tá falando sério? Ei, esse dinheiro é meu. Nada disso, é meu. Vai, pode levar. Espero que seu hambúrguer te exploda. Bela, Robert, eu te vi em todo lugar hoje. Menos a aula de ginástica. Agora, escuta aqui. Vá pro ginásio agora e se esforce um pouco ou vai ter muito com o que se preocupar. Ao contrário do que alguns desses pensam, lançar um disco não tem nada a ver com jogar fora um CD que está cansado de ouvir. Não, é uma disciplina dinâmica que requer força, habilidade, coordenação muscular e, acima de tudo, um disco. Ah, não. Olá, qual é o guia de filmes mais barato que você tem? Bom, o mais barato é uns 50. Só resta um. Não tem um de 75 centavos? Não. Zumbi da cadeira de rodas quatro, às duas e meia, legal. Ei, o que você está fazendo? Aqui não é uma biblioteca. Volte aqui, garoto. Espero que seja importante, Jeremy. Descobri como resolver o problema do teletransporte. Os três de você tem que entrar juntos num scanner pra eu poder juntar vocês em um só durante a virtualização. Tá bom, entendi. Parece que dessa vez você tem razão. É, talvez. Mas tem um probleminha. Vocês três estão instáveis. Num certo ponto, os três podem simplesmente sumir no ar, entendeu? Ah, isso é terrível. O que vamos fazer? Venham pro laboratório agora, você e seus gêmeos. Se faltar algum de vocês, a fusão é impossível. Tá bom, não se preocupe. Eu vou encontrá-los. Um circuito em série é diferente de um circuito em paralelo. Se faltar um único tubo de saída, todo o fluxo de eletricidade é cortado. Vejam essa demonstração. Vamos colocar em prática. Afinal, ações dizem mais que palavras. Agora, uma demonstração pra você. Ah, ótimo. Era só o que faltava. Está bem, Jeremy. Estou indo. Bom, daí você dobra os joelhos numa posição que mantenha seu peso em equilíbrio. Segure o disco com seu braço estendido assim. Atrás de você, Jim. Tem alguma coisa estranha atrás de você. Peraí, Jeremy. Eu não nasci ontem. Quem tá tentando enganar? Hã? E esse que eu chamo ter um dia difícil. Isso é coisa de cena. Vamos já pra fábrica. Ah! Temos que tirar e retirar. Ah, é? Você teria um par de asas por aí? Temos que desativar a dor. Se ficarmos aqui, vamos virar estátuas. A entrada nossa é para não fumantes. Vou falar pro Jeremy do ódio. Oi, Ulrich. Petrificado? Onde? Significa mudança de planos. Jeremy? O quê? Era só o que faltava e o outro eu também não tá no quarto. É melhor encontrar ele e pegar o que tá petrificado lá no colégio. Ou nunca mais eu poder reuni-los pra se tornarem a mesma pessoa. Bela ideia. Mas como eu vou saber pra onde ele foi? É só pensar. O que faria no seu tempo livre se fosse você? Eu, Fem? Eu iria ao cinema ou ao presto burger? Pronto, Wad. Agora sabe onde procurar. Tá, entendi. Jeremy, estamos aqui. Certo. Vou iniciar a virtualização. Transferir a elite. Transferir Yung. Transferir o Rick. Escanear a elite. Escanear Yung. Escanear o Rick. Cinema ou presto burger? Cinema ou presto burger? Cinema ou presto burger? Você aqui de novo. Saia daqui ou você vai se arrepender, garoto. O que é isso? Quer dizer que eu passei por aqui? Sim. E se você planeja ler outro guia de filmes de graça, pense melhor, ouviu? Quer dizer, uma revista como essa? Sim. É melhor me pagar logo, porque você não vai me enganar de novo, garoto. Subi de cadeira de rodas quatro, duas e meia no Majestic. Ei, onde é que você vai? Volte aqui, garoto. Virtualização. A torre ativada está bem ali. Não posso ficar um minuto em paz? Não, precisamos da companhia um do outro. Bem, o aviso diz que fumar faz mal à saúde. Melhor não ficar por aí. Onde está o Watch 3? De acordo com o Jeremy, do outro lado do prédio. Tá bom, eu acho que é melhor ir por ali. Que loucura. Não podemos nos mexer. Espere. Vai logo. Super corrida. Aelita, atrás de você. Ele está lá embaixo. Precisamos trazê-lo de volta. Vem, se traça pode, por que nós não? Era o que eu estava pensando. Tudo certo. Pode puxar. Aelita, atrás de você. Corrida! Vamos lá. Obrigado. O prazer foi todo meu. Bem, e o que vamos fazer agora? Ainda temos que voltar lá pra área de fumantes. Eu tenho uma ideia. Acho que eu li sua mente. Vá em frente, a costa está livre. Uliki, cuidado! É um, é dois, é três. Prontinho, é a sua vez. Isso deu certo. Claro que sim, o que esperava. Foi melhor do que o Tarzan. Campo de força! Supercorrida! Além de atirarem em nós, ainda querem nos atropelar. Isso não é justo. Desculpe, é difícil ter a cabeça pesada como uma pedra. Agora só tem você, Aylita. É, eu sei. Isso tá difícil. É, eu sei. Eu tinha pensado que eu fiz de tudo pra fugir da ginástica. Isso. Um mês na hora. Mais um pouco e entraria na lista dos desaparecidos. Estamos bem, Jerry. A família de La Rúbia finalmente foi reunida. Perfeito. Transferir, ódio. Transferir, ódio. Transferir, ódio. Escanear, ódio. Escanear, ódio. Escanear, ódio. Virtualização. E aí, ódio? De repente, eu me senti um pouco sozinho, mas isso é bom. Você é o melhor, Einstein. É lógico. Ainda tinha dúvida? Perfeito de força. Para trás, Aylita. Deixe isso para um experto. Uou! Lisa! Prepare-se, Aylita. Uou! A torre de Milenji está logo em frente. Princesa. Corre, Aylita. Corre, Aylita. Código, Lyoko. Está tudo bem, Jeremy? Sem problema. Só vou iniciar-o de volta ao passado. Agora. Finalmente, entendi o que deu errado no processo de teletransporte. Se quiser, eu posso reiniciar o programa, mas sem defeito dessa vez. Não, obrigado. Tem certeza? Sim, tenho. Viu minha última batalha? Não viu? Sou um artilheiro, uma máquina de luta. Digo, um cara como eu não precisa de superpoderes. Tá, você é forte, engraçado e bonito e muito modesto também. Isso, agora você acertou em cheio. Na verdade, pode dizer que eu sou mesmo o cara. Versão brasileira em GDX. E aí